Finalmente gravando um vídeo e depois de muito tempo sem falar nada acho que a primeira coisa que eu devo aqui a respeito do câmbio né então consegui colocar primeiramente né tô sem gravar muito tempo por conta de tempo correria iniciou aí minha vida de meio expediente no trabalho mas tô aproveitando para resolver muita coisa então câmbio novo tá ali né já tá no lugar e realmente poxa me surpreendeu ficou muito bom é foi bacana ter todas as dificuldades para poder montar o câmbio depois aprender bastante coisa e realmente colocar o câmbio com o carro no chão é muito desagradável mas tudo certo em relação ao câmbio ainda o que eu mais queria melhorou totalmente que era a passagem é a segunda para ter da segunda para terceira né a segunda ainda estava realmente bem já graças ao sincronizado triplo que nem sabia que existia porém a terceira arranhava muito muito mesmo e parou de arranhar total assim como a quarta e a quinta que já arranhava um pouquinho nesse câmbio enfim continua arranhando sabe três por cento mas não incomoda nem nada já sabia que era assim porque eu não troquei esse sincronizado então sem problema sem estresse nenhum realmente não é meu foco é beleza em relação ao câmbio foi isso deu tudo certo tá rodando perfeito inclusive eu espero agora nesse mês de janeiro pegar o câmbio do ricardo um amigo meu aqui de brasília para poder fazer depois disso a próxima coisa que eu fiz aqui no carro que foi realmente revolucionário para mim é antes de mostrar o porta-malas foi a questão da suspensão então eu estava tendo alguns problemas com a altura do carro o carro o carro além de estar baixo estava muito ruim estabilidade então eu consegui levar uma oficina boa levantei o carro e o cara me apontou todas as buchas que estavam ruins então eu vou deitar aqui para mostrar para vocês algumas delas é bucha da barra estabilizadora estava estourada e todas as buchas da balança que eu não posso mostrar aqui direito mas a gente tirou a manga de eixo e todas as buchas que se envolviam foram trocadas então foram três buchas aqui na manga de eixo lá em cima perdão quatro buchas aqui né uma lá em cima que aquela que fica ela que fica bem lá em cima que dá para ver quando a gente tira a roda lá em cima aqui ó está meu dedo as duas da balança que prendem aqui ou seja 3 4 mas na casa da barra estabilizadora sim são 10 buchas estouradas aqui atrás no total e aí eu não quero virar o próprio deve ficar ruim o vídeo mas troca essas buchas assim que eu troquei o carro ficou pior ainda todo o buraquinho que eu passava o carro apresentava muita instabilidade muito ruim de curva e após isso eu levei numa loja para alinhar e balancear vou dar uma virada na gopro aqui que deve ajudar só para falar enquanto isso levei para alinhar para balancear a traseira estava totalmente fora para um lado a dianteira totalmente fora para outro tudo muito fora o cara alinhou perfeitamente aqui o Nery Karen Sobradinho e porra cara outro carro outro carro voltei até um carro que faz curva e tudo mais mas deu bastante dor de cabeça porque eu testei mola testei amortecedor cara foi mais ou menos aí um mês e meio correndo atrás disso né então não foi muito agradável não a próxima coisa e última aqui desse vídeo é que eu finalmente desmontei o porta-malas essa foi uma parte legal porém surpreendente né eu tirei aquela caixa todos os acabamentos que depois eu deixo algumas fotos aqui de como era o som antes tirei tá chovendo um pouquinho tirei completamente tudo tudo mesmo meu principal problema depois disso foi a questão da elétrica assim que eu tirei todos os fios eu resolvi seguir alguns chicotes para ver onde é que dava e cara deu muito trabalho mexer em relé gambiarrado que tá lá dentro para o carro ligar o carro parou de ligar foi bem complicado inclusive eu descobri uma coisa triste né porém que bom que eu descobri vou tentar mostrar para vocês assim porque às vezes a gente culpa muito o carro né e aqui observem esse fio aqui eu não sei se vai dar para ver direito mas tem um fio eu tô passando meu dedo no fio esse é o fio que tá bom de combustível é o rio ar da bomba poxa cara não era para tá passando por aqui né isso aí eu vou corrigir o mais rápido possível também então quanto ao som foi isso deu para tirar isso aqui tudo já conseguiu tampão superior comprei com carlos aqui em Brasília tampão inferior Rogério tá fazendo para mim lá em Campinas é um provisório depois eu vou comprar o do Antônio que é com dobradiça por muito bacana show de bola para tirar o estar tirar o estepe mais fácil os acabamentos eu tenho também estão em Campinas no encontro do dia 12 eu vou pegar lá por enquanto é só isso na próxima parte do vídeo vou mostrar algumas coisas que eu comprei na loja do mecânico comprei online não gostei muito do tempo de entrega mas os preços foram bem convidativos fazer dá para fazer um review de tudo ali que eu peguei e depois no outro vídeo você fala um pouco ali aqui sobre o controle de pressão por marcha que eu tô fazendo tá certo então esse primeiro aqui sobre o câmbio já tá para dar uma renovada no conteúdo que eu não postava muito tempo lá no canal valeu